Fala pessoal, Jô, tá tudo certo? Estamos aí pra mais um Verdade ou Mito ou Mito ou Verdade Ainda não decidimos, tá uma imparcialidade na sociedade sobre isso, tá? Então vamos ao teste que vocês estão pedindo bastante Que é um teste sobre memórias em Dual Channel e Single Channel, por assim dizer O que a gente fez? A gente testou um pente único de 4GB E as duas apelitando Dual Channel, ficando 8GB, 2x4, tá? A gente fez os testes aqui, eu vou passar pra vocês Foi tudo testado com processador i5 e uma R7-260X, tá? A qualidade aqui no Tom Hive foi em tudo, botando somente o Ultra lá Botem o Ultra, ficou assim Vocês podem ver que com uma memória apenas com 4GB E aqui embaixo Dual Channel são 8GB, tá? Então vocês podem ver É 4GB versus 8GB, então Isso aí, 4GB versus 8GB Então vocês estão vendo aí, tudo igual, né? Praticamente não, mudou Ah, deu 0, 1 a mais, mas é 0, 1, tudo em patch É não, e tem a benchmark que tem uma pequena variação É, patch técnico, vamos pro outro jogo Isso aqui ficou um pouquinho menor, vou dar um zoom aqui Assim, ficou bom Sleeping Dogs Foi testado, eu vou mostrar pra vocês a configuração Que eu testei, que eu não recordo de cabeça Mas eu tirei uma print, agora vocês vão tirar a print Pra não esquecer de botar o gráfico depois, né? Também vocês podem ver uma variação Que é um, digamos, do benchmark mesmo Empate, não mudou nada Não mudando nada no desempenho Em renderização a gente pode ver aqui Que com... Pô, olha Pô, essa escala desse gráfico tá meio pegadão, né? Excel é totalmente... Olha aí aqui embaixo, ó Com 8GB, 2x4, 4 minutos E com uma memória apenas de 4GB 4.1 Num render de 3 minutos Tem uma perda de um segundo De um segundo, então Tipo... Aqui a gente pode ver agora A configuração que foi testada no Sleeping Dogs Pra quem quiser fazer o teste aí também Com a R7-260X Tá? Essa aí foi a configuração Então, cara Ô... 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 Puta merda, cara É que tu botou aquela foto ali Não Sempre que tava ali naquela foto Agora Caralho Então é isso aí, pessoal Espero que... Tá, então tu tá me dizendo que 4GB chega É Eu tô dizendo que se tu usar um pente único Que muita gente falava que tem que Tipo, a plataforma tem, digamos Z87 Você tem que ser dual channel A X79 tem que ser quad channel Porque senão perde desempenho Ah, gente Tem um teste de quad channel no canal Não temos? Temos Temos um teste Se eu lembrar Vamos botar na descrição Que a gente fez também Se não lembrar, alguém lembra? Alguém lembra? Pede, por favor Ou cola o link nos comentários aí Que vocês acham mais rápido que nós Às vezes Então, cara Só pra tirar essa dúvida mesmo Porque muita gente tinha a dúvida Se eu botar apenas um pentezinho de 8GB Vou perder desempenho Do que botando dois de 4GB? Tá, e não perde desempenho algum, tá? Se tu botar um de 8 Ou botar dois pentes de 4GB Uma plataforma que seria dual channel Não vai perder desempenho Nem em jogos Nem em render Tu pode ficar bem tranquilo Enquanto é isso Então, tu fica muito mais prático Porque tem gente que quer botar Digamos, o pessoal que botar 32GB Depois fica com medo De um momento Comprar apenas um de 8GB Por perda de desempenho Então, tiramos mais um Verdade ou mito Que isso não passa de um mito Então, deixe seu like É tudo mito, né? Que a gente faz aqui Vou ter que achar uma verdade Vai ter que ser só mito Na verdade, quase Deixe nos comentários Quais outros dicas De verdade ou mito Que vocês querem ver Que a gente vai fazer A gente está devendo para vocês A de PC Express 8X O C6X A gente vai fazer Provavelmente vai sair Só metade do mês que vem Isso Ou não Para mais, tá? Mas deixem outras dicas Que a gente está anotando E para fazer isso aqui Que é um quadro bacana Vocês estão gostando E estão tirando dúvida De muita gente, tá? Então, deixe seu like Adessoa nos favoritos E valeu! Não se esquece de se inscrever no canal Tchau! Tchau! Tchau!